Foi no bairro São Miguel, cruzamento das ruas Dom Pedro e São Miguel no início da noite da quarta. Envolveu essa caminhonete e esse carro que caiu no córrego após o impacto. O motorista do carro e a motorista da caminhonete receberam o atendimento dos bombeiros. Os dois, a princípio, estão apenas com escoriações. A gente está fazendo os demais testes e exames para averiguar em qual hospital a gente vai encaminhar as vítimas.